O HALÔ O HALÔ Música Música Rantyave, Maldi, Rantyave Therdi, Maldi, Rantyave Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Como você acha que você está na primeira vez em Asham Mall? Como você está na primeira vez em Asham Mall? Nós estamos chegando ao Asham Mall. Então, essa é a gente também. Isso é uma coisa mais fácil. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, ok? Vamos lá continues! Vamos lá! Não se preocupe, não se preocupe. Nós estamos voltando ao querido! Estamos voltando ao carismares, Embora a vida de você, se fornecer e te verá, Se fornecer e te verá Se fornecer e te verá Se fornecer e te verá Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Então, vamos lá e vamos lá Amém.